E mano, eu garanto, se você aplicar isso diariamente, você vai reduzir muito a sua ansiedade e sua chance de ter depressão O segredo está apenas em um caderninho aqui, assiste até o final aí que você vai descobrir Vamos lá mamãe, estou indo aqui fazer uma caminhada com a minha mãe e aí eu pensei, vou aproveitar e vou gravar o vídeo Faz um tempo já que eu estava querendo gravar sobre esse assunto e vamos lá, vou comprar uma câmera nova O nome dela é Action Kim 4K Ultra, sei lá, eu vou colocar algumas imagens dela no vídeo aí e vamos lá Vamos chegando na parte que minha mãe falou que gosta de fazer caminhada É tipo um bairro novo aqui que elas estão construindo a minha cidade, velho Até gravou um pouco aqui, ó Continuando essa parte ali um pouco zoada, até bonito aí Paisagem Espera eu aí mamãe, ué Que pressa é essa? Sai louco Mano, eu vou ali em cima primeiro, eu vou gravar um pouco Porque lá tem uma paisagem até bonita E quando eu estiver voltando eu vou explicar, falar sobre um assunto que ele é muito foda Se você aplicar na sua vida, vai melhorar muita coisa, velho Ô velho, eu estou mortão, mano Sai louco, minha mãe está no pique, ó Mãe é bruta Vamos lá, né mamãe? Vamos lá Mãe é bruta Mãe é bruta Então, finalmente eu estou descendo e agora eu vou falar sobre esse hábito que eu criei Tem aproximadamente um ano e foi o hábito de escrever as coisas que eu sou grato toda manhã, velho É... eu aprendi esse hábito no livro O Milagre do Amanhã E eu queria falar que já existem estudos que comprovam que quando a gente está agradecendo por algo É... nosso cérebro libera uma quantidade de endorfina E pode parecer que tipo, se agradecer diariamente é uma coisa que não gera muito impacto Mas quando você está agradecendo, você está se conectando com o presente E o que é a depressão, o que é a ansiedade A depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro Quando você fica preocupado com alguma coisa que pode acontecer E quando você se concentra, quando você agradece as coisas que você tem Você acaba deixando de lado essas preocupações É bem simples, você pode começar até agora Pega um caderno aí, anota a data de ontem Geralmente eu agradeço o dia anterior Você agradece as coisas boas Pode ser algo simples aí Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo Você consegue enxergar, você consegue ouvir E é algo muito complexo que acontece Mas a gente não dá o devido valor pra isso Quando você começa a agradecer diariamente as coisas que você tem Pode ser mais simples que seja Você começa a dar valor mais na vida, velho Comece a criar esse hábito, velho Toda manhã, tipo Uma das primeiras coisas que você faz, agradeça, velho Agradeça por estar vivo Às vezes a vida não pode estar tão fácil Mas você agradecer por coisas simples Vai mudar muita coisa E é isso aí, a partir do momento que você começar a agradecer Você vai ver o tanto que o universo vai te abrir portas Você quer ver, você quer rir um pouco Quer ver algo motivacional Me segue lá no Instagram Se inscreva no canal Se achou que o vídeo de alguma forma pode te agregar valor Não se esqueça de se inscrever E deixar o like É o like E é isso aí, tamo junto Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto